Olá para você que está assistindo mais uma vez aqui a TV Atitude, é um prazer imenso estar com você e hoje nós estamos começando um novo programa aqui na nossa TV Atitude, programa Viver Bem. Esse programa tem como objetivo trazer para você dicas, sugestões para que você possa ter uma melhoria na sua qualidade de vida e hoje no nosso programa nós estamos recebendo o professor de educação física, o professor Cláudio Borges, que irá trazer algumas dicas de como você pode melhorar a sua qualidade de vida. Primeiro professor nós queríamos agradecer mais uma vez a sua participação aqui dentro do nosso programa e fazer uma pergunta no contexto geral, qual a importância da educação física na vida do ser humano? Ela é importante em todas as fases da vida, desde a criança, na fase da adolescência, na vida adulta e na terceira idade, porque nosso corpo foi feito para se movimentar, desde os tempos primórdios, a gente se movimentava por questão de necessidade, questão de sobrevivência. Hoje a gente, o movimento, ele é feito para melhorar essas capacidades físicas para a vida diária, porque o estilo de vida mudou, a gente está um pouco mais voltado para as tecnologias, mas a atividade física, ela vem para que a gente consiga manter essa capacidade física por mais tempo possível. E a questão da terceira idade, nós vivemos um processo irreversível que é o de envelhecimento, e uma das maneiras de retardar esse envelhecimento é a atividade física. Um dos papéis também da educação física é prevenir esse adoecimento e colaborar no tratamento dessas doenças também, que é hipertensão, diabetes, doenças articulares, osteoporose, e também doenças psicossociais, que tanto tem machucado nossas pessoas hoje em dia, na sociedade. Professor, então agora entrando especificamente neste grupo seleto, que são as pessoas da terceira idade, nós queremos que o senhor contasse um pouco da sua experiência nessa área, e quais são os benefícios da atividade física para esse grupo da terceira idade? Então, o nosso maior trabalho da educação física é trabalho com grupos, porque a gente abrange bem mais pessoas, e conseguem, uns ajudando, acabam uns ajudando os outros. Então, nesse período, a gente tem aprendido muito, e uma coisa principal é a questão da afetividade, o vínculo que foi criado entre o orientador e aquele grupo que está participando das práticas. Na atividade física em grupo, nós temos alcançado muitos benefícios para eles, é visível, a questão da redução do peso, a questão do fortalecimento muscular, visto que a gente trabalha com várias atividades, e também a gente tem visto uma melhoria também na questão do bem-estar. São pessoas que tiveram uma vida produtiva, que trabalharam bastante na vida, e aí sentem nesse momento a necessidade de estar junto, de participar de algum momento, de socializar. Então, esse também é um dos benefícios, a questão dos benefícios sociais, que é de estar participando de grupo, também dando sua contribuição, seu testemunho, eu melhorei, eu consegui melhorar, e aí as pessoas acabam, a minha palavra acaba, até não é menor do que a deles, mas a deles tem mais propriedade para falar, porque são eles que usufruem desse benefício. Essa prática de atividade física na terceira idade, ela pode ou deve ser feita sem a presença de um profissional? A atividade física, ela tem os benefícios, mas ela também tem seus riscos, dependendo da má orientação, ou de tentar fazer sozinho, atividade. Como eu disse, a avaliação inicial é importante, porque você direciona uma atividade de acordo com a condição de saúde do idoso. E aí, alguns têm limitações, pelo fruto de tanto tempo de vida produtiva, às vezes foi uma lesão por esforço repetitivo, um trabalho de má postura, e aí eles carregam essas marcas, e aí a atividade física vem para colaborar com isso. Mas o movimento mal orientado pode lesionar, pode, ao invés de trazer benefício, trazer malefício. Então, a gente tem esse cuidado. Todos nós temos limite de você, o meu primeiro é ter esse autoconhecimento do seu limite. Você não pode ultrapassar o limite. Quando você se reconhece, você sabe, opa, estou sentindo uma dor aqui, não é bom fazer o exercício. E alguns exercícios a gente sempre vai orientando, exercício de agachamento, exercício de que você vai aumentar um pouquinho a respiração, aumentar mais intenso. A gente sempre, olha, esses exercícios aqui não, viu? E a gente vai sempre orientando. Então, atividade física, ela deve ter um orientador para fazer atividade física, porque ele conhece, ele vai conhecer qual é o, dependendo do objetivo do idoso, qual é o objetivo dele. Claro que todos querem melhorar as capacidades físicas, mas alguns querem reduzir o peso, alguns querem, alguns são diabéticos, que tem a questão da glicemia, que às vezes baixa bastante, ou tem a pressão descompensada. Então, essa, a gente tem essa orientação, apesar dos exercícios serem leves. Mas aí, daí você pegar e, hoje eu vou fazer atividade física por conta própria, eu vou caminhar, caminhar sozinho, principalmente que é perigoso queda. É sempre bom ter um acompanhante, ter uma companhia. O grupo é bom porque você se ajuda, a gente está sempre observando uma visão meio geral. Mas, eu não indico fazer atividade física, desde que você faça uma repetição, como a gente não faz, tipo, você tem que fazer um fortalecimento, ou então, trabalhar a mobilidade do pé, para eventual queda, a gente sempre orienta e faz a prescrição de acordo com aquilo que você observa no dia a dia. Mas a gente nunca se arrisca para você fazer uma atividade mais intensa sozinho. Professor, nós queremos agradecer a sua participação aqui, estreando o nosso programa Viver Bem. E é lógico que aquela pessoa que, nesse momento, está assistindo, ouvindo a sua entrevista, está se despertando para a prática da atividade física. E, talvez, pensando assim, eu queria fazer atividade física, mas queria fazer com a orientação do professor Cláudio Borges. Onde o professor está atuando, como as pessoas podem entrar em contato para começar essa prática de educação física com a sua orientação. A matriz é segunda, quarta e sexta, das seis às sete da manhã. A gente está lá. E aí, a gente começou a iniciar também, iniciou lá na Praça do Açude, às terças e quinta-feira. Também é similar, na praça também, bem acessível, bem próximo ao pessoal da Bela Vista, da Rua do Açude ali. E aí, a gente está lá às terças e quintas, com atividades de resistência, com material reciclável, com garrafas PET. E também, a gente leva o ritmo às quintas-feiras lá. E grupos na Pedra Branca, segunda e quarta, é um pouquinho mais tarde, das sete e vinte às oito horas. O grupo da Saraivão é um grupo novo, também é o Caçula dos Grupos, é às segundas e sextas-feiras, das oito às nove, lá no Saraivão. A gente já orienta. E aí, a gente dá oportunidade a todos os grupos, a todos do nosso território. A nossa estratégia é tentar cobrir o território, ficar mais acessível, com horários acessíveis também. Com as palavras aqui do professor Cláudio, nós estamos aqui encerrando o nosso primeiro programa. aqui na nossa TV Atitude, o programa Viver Bem. Esse programa que tem como objetivo trazer a você dicas para melhorar a sua vida. Porque o nosso objetivo é trazer essa mensagem. Viva e viva muito bem. Um forte abraço. E a gente termina o programa de hoje com essas imagens aí do grupo da Terceira Idade, fazendo atividade física e convidamos você também a fazer essa prática. E aí E aí E aí E aí E aí